Você não precisa, não precisa decorar a linguagem de programação, não precisa. Gustavo, eu não sei programar, como é que eu vou programar em CC++ e em Python? Eu nem sei quais são os comandos. Não precisa, não precisa. E se você quer fazer o robô com inteligência artificial, não precisa você decorar as linguagens CC++ e Python. Você vai aprender, se familiarizar, mas não precisa decorar. Deixa eu te falar um segredo que talvez você não sabia. Eu não sou especialista em CC++, eu não sou especialista em Python. Eu sou especialista em fazer robótica com inteligência artificial, usando projetos com Arduino, ESP32 e Raspberry Pi. E eu quero te ajudar. E no curso eu deixei tudo bem detalhado pra você. Então vale a pena. Faça a sua inscrição no curso. Vai ser muito proveitoso e você vai aprender bastante.